Tudo o que acontece nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, canal Japa Tricolor e Yokohama, direto do Japão. Salve, salve, rapaziada. Japa Tricolor, diretamente do Japão, aonde o São Paulo é o campeão. Bom, vou fazer este vídeo aqui de atualizações do São Paulo para vocês hoje. Várias notícias, vou falar do atacante que pode ser punido no São Paulo, vou falar de Daniel Alves, vou falar do projeto do CD da Barra Funda, enfim, vários assuntos aí, fique ligado até o fim do vídeo. Para você que é novo, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe o canal do Japa Tricolor. Lembrando também que eu tenho a página no Instagram, Japa Tricolor, e a página no Facebook, beleza? Tamo junto, então deixa o seu like aí. Bom, vamos falar então do São Paulo aí, São Paulo que já está indo para as quartas de finais aí da Copa do Brasil, vai jogar contra o Fortalezas 21 e 30 no Morumbi. O São Paulo aí poderá ter vários jogadores de volta, o Luciano que voltou já jogou contra o Sport aí, o Benítez também jogou um pouquinho, enfim, estão recuperando bem a parte física. O São Paulo tem que jogar com o que tem de melhor no Morumbi, decidir esse primeiro jogo, pelo menos 2x0 tem que fazer aí para poder, na outra semana, poder estar mais tranquilo para jogar. Acho que tem que ser 2x0, menos que isso, eu acho que o São Paulo tem uma vantagem muito pequena, e o Fortaleza é um bom time, para mim, inclusive, melhor que o Palmeiras. Queria que vocês deixassem nos comentários aqui embaixo, para mim saber o que você acha desse jogo. Acho que vai ser um jogo dificílimo, mas o São Paulo tem totais condições de ganhar no Fortaleza e se classificar as semifinais da Copa do Brasil, beleza? Deixe nos comentários aqui embaixo. E agora gostaria de falar para vocês aí, dar uma notícia, atacante do São Paulo pode ser punido. De quem que eu estou falando? Do Marquinhos Calazans, ele que estava emprestado aí para outro clube aí, se lesionou, e o São Paulo meio que procurou o atacante porque ele sumiu, foi visto numa balada aí, e o São Paulo estuda a rescisão do contrato, então o São Paulo está certo. Tem que rescindir o contrato de um jogador que não joga, né, vive emprestado, só gastando dinheiro do clube, nunca marcou o gol como profissional, infelizmente é resultado da gestão antiga, então como punição o São Paulo tem sim que rescindir não só o contrato dele, mas tipo assim, de outros vários jogadores que não servem para o clube, então como um menino não treina, não joga, não é bem disciplinado, o São Paulo terá que rescindir o contrato com ele, então espero que o São Paulo rescinda mesmo, o São Paulo que estuda a possibilidade de rescindir o contrato do Marquinhos Calazans. E também bombou aí nas redes sociais o assunto do Daniel Alves com o Pedro, né, uma possível troca do Pedro com o Daniel Alves, seria uma boa, seria uma ótima, né, Pedro que é um bom atacante, ele está insatisfeito lá no Flamengo, porque ele não jogou as Olimpíadas e uma troca com o Daniel Alves seria excelente, porém não deverá acontecer porque os dois já fizeram mais sete jogos. O Daniel Alves também tem uma idade já elevada aí, 38 anos de idade, seria para uma próxima temporada, deixa aqui nos comentários o que você acha do Daniel Alves ir para o Flamengo e o Pedro vir para o São Paulo, lembrando que o passe do Pedro está avaliado em 90 milhões de reais, 90 milhões de reais, beleza? Eu acho o Pedro um ótimo atacante, se ele viesse para o São Paulo, pelo menos por uma temporada, uma temporada ele ia arrebentar, fazer muito gol no São Paulo. Mas deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu gostaria de saber de vocês o que você acha dessa possível contratação para o ano que vem para o São Paulo, beleza? Queria falar para vocês também o São Paulo aí que ganhou de 4x2 no Sub-20 no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, lembrando que nesse jogo o Juan que subiu para o profissional, desculpa, que subiu para o profissional marcou dois gols e o Pedrinho marcou um gol. Torno a falar, gente, o São Paulo precisa subir esses garotos, mas botar eles para jogar. O Juan é um artilheiro, um atacante nato, um fazedor de gols. E o Pedrinho, então, vivo falando aqui, coloque esses meninos para jogar, esses meninos têm qualidade. Crespo, coloque eles para jogar. O São Paulo fez 4x2 no Palmeiras, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, beleza? Logo mais nos outros vídeos também, vou trazer mais informações das categorias de base, jogadores de base, para você estar conhecendo quem vai subindo para o profissional aí, para a gente estar conhecendo um pouco mais, beleza? E também gostaria de dizer aqui, um atacante aí, um centroavante, foi oferecido ao São Paulo, eu até anotei o nome dele aqui, foi oferecido pelo Esmeia Montijo, Montijo que jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, se trata do Joaquim Larrivei, jogador do Universidade do Chile, de 37 anos, um centroavante, fazedor de gols aí, ele que no Campeonato Chineno tem 13 gols em 15 jogos, uma ótima média aí, ele que é artilheiro aí, já jogou aqui no Japão, jogou na Espanha, jogou na Itália, enfim, é um bom atacante. Vou deixar um vídeo aqui embaixo, vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo, no vídeo dele, achei que ele faz bons gols, sim, claro, vídeo de atacante, lógico que vocês vão poder dizer, ah, mas o cara é atacante, só tem vídeo dele fazendo gol, mas gostei do posicionamento dele, é um centroavante, faz, finaliza bem de cabeça, ele tem um ótimo posicionamento, eu acho assim, por que que eu, na minha opinião, por que que eu contrataria, por que que eu traria Joaquim Larrivei, por quê? Ah, tem gente que vai falar, pô, mas o cara tem 37 anos, com 37 anos eu traria a Luiz Filapa, traia o Luiz Fabiano de novo. Gente, o São Paulo precisa fazer alguma coisa, o São Paulo precisa mudar, precisa se mexer, olha lá os atacantes novos que o São Paulo tem, Calazans, é do São Paulo, não importa a cagada que ele fez aí, que ele foi para outro clube, que ele não treinou, que ele se lesionou, que o São Paulo não acha ele, que ele está dando perdido, mas é do São Paulo, moleque novo, não joga, nunca fez um gol no profissional, Pablo, olha o Pablo, olha o tanto que a gente sofre com o Pablo, olha aí Vitor Bueno, cara novo, Igor Gomes, cara novo, Shailon, cara novo, então contrata um cara, está sem, está para rescindir o contrato aí, o contrato do cara está acabando, tenta trazer o cara, negocie o cara, tem outros atacantes aí, que está sem contrato, para o São Paulo trazer, mas eu acho que o São Paulo precisa fazer alguma coisa, não dá para continuar do jeito que está, o jogo do esporte foi só o gol e mais nada, o gol e mais nada, o Pablo, beleza, fez o gol, ele fez o gol quando não precisava, porque ele devia ter feito o gol contra o Palmeiras, mas só o gol e mais nada, 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 o jogo do esporte foi horrível, eu nem gravei pós-jogo por causa disso, eu ia gravar o quê? Eu ia gravar aqui, gol do Pablo, ô galera, acabou, até mais, tamo junto, se fosse para eu gravar o pós-jogo do esporte, eu ia falar isso aí, salve, salve rapaziada, já patricolou, beleza, gol do Pablo, acabou o vídeo, não tinha mais o que gravar, enfim, então eu acho que esse Joaquim Larrivei seria uma boa opção, o cara é fazedor de gol, não precisa fazer um contrato longo, o problema do São Paulo não é contratar cara novo, cara velho, porque contrata errado, nos molde errado, olha o Daniel Alves, 38 anos, dando um monte de trabalho, caro, sofá lasneira, ontem aí, parece que no Twitter, hoje, não sei, por causa do fuso horário, já postaram lá no Instagram que zoaram ele pelo gol que ele errou no esporte, aí ele falou que se fosse no Camp Nou era gol, não, não é isso não, mano, é que isso é ruim mesmo, no São Paulo você joga com uma vontade mesmo, estou torcendo muito, não é para você ir para o Flamengo, é para você ir para qualquer time, para você sair de São Paulo, beleza? Deixe nos comentários aqui embaixo, o que você achou desse atacante aí que o São Paulo, que foi oferecido ao São Paulo, Joaquim Larrivei, acho uma boa opção, acho que o São Paulo poderia estar contratando, com um contrato curto, com um empréstimo até dezembro, com opção de compra, um contrato de produtividade, não sei, não precisa fazer um contrato 3 anos com o cara, mas faz um contrato bacana aí, de empréstimo aí, depois compra o cara, enfim, conforme for o desempenho dele, beleza? E também pode estar rolando aí um chapéu, por que não? O São Paulo aí pode estar dando um chapéu no Corinthians sim, o Roger Guedes que não se acertou ainda com o Corinthians, o São Paulo se interessa pelo atacante, o atacante muito caro, ele rescindiu o contrato com a China, então a única maneira dele vir para o São Paulo, seria o São Paulo dar um chapéu, por que eu falo isso para vocês? Ele não acertou de fato com o Corinthians, né? O São Paulo já sofreu lá o chapéu do Dudu e tal, então o São Paulo poderia investir no Roger Guedes? Poderia, o que eu quero dizer é assim, não está acertado, a única maneira dele vir para o São Paulo, o São Paulo tinha que dar um chapéu mesmo, e o que eu quero dizer com isso também, viu a diferença do jogador novo, caro? O São Paulo teria que investir quanto no Roger Guedes? Mas está sem contrato, está sem clube, né? Por que eu falo isso para vocês? Tenta, não vem com essa que não tem dinheiro, faz alguma coisa, o Santos já contratou o tal do Batistão, Tardelli, o Palmeiras contratou dois laterais esquerdo, o Jorge Piqueires, o Corinthians contratou Renato Augusto, o Juliano, e aí está querendo fechar com o Roger Guedes, eu acho que o São Paulo tem que se mexer, beleza? Isso foi só uma sugestão aqui no vídeo, deixe nos comentários aqui embaixo, o que você acha entre Roger Guedes, Joaquim Larrivei, sendo que o São Paulo também tem o Juan da base, muito bom jogador o Juan, usa o menino, dá oportunidade para ele, tem o Facundo Milã, então não vem com essa desculpa aí, que não tem, ah, não tem atacante, não, faz, se mexe, faz alguma coisa aí, e sobe o menino, usa o menino, contrata alguém, faz alguma coisa, o problema é que o São Paulo está muito paradão, sobre o Joaquim Larrivei, vou até terminar o vídeo aqui, vou falar para vocês, o Crespo já falou que não quer o atacante, que acha que o atacante é muito velho, então Crespo, você se vira aí com o Vitor Bueno, com o Pablo, você dá um jeito nesse time, dá um jeito de fazer esse cara jogar, porque já é o 50º, 60º jogador que o São Paulo traz, e você fica com esse negócio de, ah, eu não sei, ah, é velho, então mano, fica aí com o Pablo e o Vitor Bueno mesmo, joga com esse cara, joga com esse cara, joga com esse cara, quer dizer, não adianta, fica com ele aí, fica com esse cara ruim, acha que o São Paulo tem que fazer alguma coisa, contrata, sobe o jogador da base, não dá para continuar com esse time, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, gostaria de vocês, agradecer a vocês por ter, ficado conosco aqui até o fim, lembrando que, ó, há 5 mil inscritos, o Japa Tricolor vai estar sorteando essa caneca aqui do Japa Tricolor, vou estar enviando para vocês, vou fazer um sorteio aí, e quem sabe amanhã, depois do jogo do São Paulo, posso estar fazendo uma live, deixe os comentários aqui embaixo, se vocês preferem uma live pré-jogo, ou pós-jogo do São Paulo e Fortaleza aqui, então, esse foi o vídeo de hoje, com algumas notícias do São Paulo, né, sobre atacantes, Daniel Alves, enfim, tudo que eu já falei hoje, beleza? Que Deus abençoe vocês, tamo junto, até mais!